Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web com Java. Nessa videoaula a gente vai dar início então a parte web na nossa aplicação, onde a gente vai começar a trabalhar com diversos frameworks. Antes de eu trabalhar com os frameworks para web, eu vou precisar instalar um servidor web. O objetivo do servidor web nada mais é do que eu conseguir tornar os meus sistemas públicos através de um navegador. E esse software que é o servidor web serve para isso. No caso, eu tenho vários tipos de servidores web. Eu tenho, por exemplo, o Apache Tomcat, o Jet, outros. Aqui, por efeito de simplicidade, por ser um curso didático, eu vou adotar o Tomcat até pelo ser o mais famoso. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é entrar nesse site aqui, tomcat.apache.org. O Tomcat atualmente, ele mantém três versões. A versão 6, a versão 7 e a versão 8. Eu vou estar utilizando a versão mais atual. Por que também? Porque, no caso, eu vou estar utilizando os frameworks mais atuais e algumas coisas não funcionam nas versões antigas do Tomcat. Então, por isso que eles mantêm suporte das versões antigas, por causa de algumas tecnologias que já estão legadas. Ou, às vezes, você usa uma versão mais antiga para você ter suporte ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui na esquerda, clicar no Tomcat 8. Aqui, eu vou clicar nele. Ao clicar no Tomcat 8, ele vai me redirecionar para a página de download do Tomcat. Atualmente, ele está na versão 8.0.26, mas você pode utilizar qualquer uma, desde que seja a 8. Eu vou salvar o Tomcat, no caso, eu posso instalar ele ou usar ele como um software portável. No meu caso, eu vou estar utilizando ele como um software portável. Então, eu vou extrair ele. Eu vou aqui na nossa pasta, programação web com Java. Eu vou criar aqui um novo diretório. E esse diretório, eu vou chamar ele de servers. Dentro desse diretório servers, eu vou extrair ele. Assim como nós fizemos com o Eclipse e com outros. Então, eu vou guardar ele aqui dentro do instaladores. E depois, na hora de descompactar ele, eu vou descompactar ele dentro do servers. Beleza, então. Vamos baixar, então. Então, aqui, ele tem várias versões. Ele tem uma versão zip, versão tar, 32-bit zip, 64-bit zip. No meu caso, essa aqui, a última, é o instalador, se você quiser. Eu, no caso, eu vou usar a portável. A portável, no caso, como eu falei já, eu estou usando o Windows 10 64-bit para gravar esse curso. Então, eu vou baixar essa versão aqui. 64-bit Windows Zip. Então, eu vou clicar nele aqui. Se o seu sistema operacional, ele for 32, baixe de 32. Vou salvar ele na pasta instaladores, junto com as outras coisas. O Tomcat, ele não é muito grande. Ele é 10 MB, até o VizDirt está boa hoje. Ele já está quase finalizando o download. Já conseguiu baixar rapidamente. Aí, finalizou já o download. Agora, eu vou lá na pasta instaladores. Está aqui, ó. Eu preciso, agora, extrair o Tomcat. Você pode extrair com qualquer descompactador de arquivo que você gostar. O Winzip, o Winrar, o 7-zip, ou qualquer outro que você achar melhor. No meu caso, eu costumo usar o 7-zip. Então, eu vou extrair com ele. Então, eu vou vir aqui, botão direito. 7-zip. E aí, eu vou mandar abrir ele para fazer a extração. Então, eu vou abrir o arquivo, para eu fazer a extração. Aí, agora, eu vou ter que selecionar quem eu quero extrair. Eu vou extrair essa pasta aqui, né? Então, eu vou clicar em extrair nela. E vou escolher agora o destino. O destino meu vai ser aquela pasta servers. Então, programação web com Java, servers. Ok. E vou pressionar ok. Agora, vamos lá ver como que ele extraiu, né? Vou fechar aqui meu 7-zip. Aqui na pasta servers, ó. Ele extraiu para mim o Tomcat. Então, você usa qualquer descompactador que você achar melhor. Tá. Só que só extrair o Tomcat não resolve o problema. Eu preciso agora integrar... Tem duas formas de eu rodar. Eu posso rodar externo ou eu posso rodar dentro do Eclipse. Ficar rodando externo, principalmente, dá muita dor de cabeça. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai integrar agora o Eclipse com o Tomcat. Para integrar o Eclipse com o Tomcat, é bem simples. Aqui, ó. Você tem uma aba chamada servers. Todos vocês devem ter ela aqui. Ela é uma aba padrão. Caso vocês tenham fechado ela, ela fica aqui, ó. Window. Show View. Other. Aí, é só procurar a pasta... Ele, ó. Server. Ele fica dentro de server, servers. Se você fechou sem querer. Ou também, se você fechou, é só você vir aqui nesse botão da direita aqui, ó. Você dá o botão direito. Resete. Por exemplo, eu vou fechar aqui ele. Sem querer eu fechei. Você vem aqui, ó. Dá o botão direito aqui no Java E. Resete. Yes. Aí, ó. Ele voltou para mim com a aba servers. Ele reseta a minha interface como ela era quando eu abri o Eclipse a primeira vez. Então, está aqui a aba servers. Aqui nessa área aqui que eu estou passando o mouse, é onde vai aparecer o Tomcat. Então, você clica com o botão direito aqui dentro. Escolhe a opção New. Escolhe a opção Server. Aí, eu já tenho aqui o plugin para o Apache. No caso do Tomcat, ele também é um projeto da Apache. Então, é só você expandir o Apache e escolher a versão Tomcat V8.0 Server. Daí, basta... Isso aqui deixa padrão, quer dizer que o servidor é localhost, quer dizer que ele vai rodar local, é o nome. E esse é o nome interno só para controle. Então, pode deixar as duas opções por padrão sem problemas. É só pressionar o botão Next. Aqui que vem a parte mais importante. Aqui o nome Tomcat V8, eu vou deixar ele. Aqui, no caso, eu vou ter que apontar para aquele diretório onde eu instalei. Eu vou ter que apontar para esse diretório aqui. Então, eu vou vir aqui. Browse. Vou procurar, no caso, a pasta do meu Tomcat. Tem um EC2.0, Programação Web, Servers, Apache Tomcat V8. Tem que ser a pasta que tem essas pastas aqui. BIM, CONF, LIB e por aí ele segue. Vou dar OK. Então, selecionei. Aqui, no caso, você tem que marcar a versão do Java que você está usando. Isso aqui só é mais útil. Aqui ele está falando, eu vou pegar a versão Java do Eclipse. Se você tiver só um Java, geralmente eu deixo marcado essa daqui. Se você tiver vários Java, você pode marcar outra opção aqui. Então, às vezes, você pegou lá uma versão mais antiga do Tomcat, que você precisa de uma versão mais antiga do Java. Você troca nessa opção, que não é o meu caso. Então, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou pressionar Next. Nessa janela aqui, você selecionaria os projetos que você quer adicionar ao Tomcat. Por enquanto, eu não vou adicionar o nosso projeto da drogaria ao Tomcat. Vou fazer isso em uma outra videoaula. Mas, em resumo, aqui na esquerda, aparecem os projetos web, que não estão no Tomcat. E aqui na direita, os projetos web que já estão configurados para rodar nele. Vou só pressionar o botão Finish. Aí, apareceu. Como que eu sei que o Tomcat vai funcionar? O Tomcat funciona assim. Você clica nele, ele ativa aqui duas opções. Essa opção aqui é o Start e essa opção vermelha é o Stop. Então, ele é mais ou menos um esquema On-Off. Você dá o Play e você dá o Stop. Aqui, por exemplo, ele está Stopped. Stopped quer dizer que ele está parado. Então, eu vou vir aqui e vou apertar esse botão aqui, Start. Vou apertar o Start. Pode ser que o seu File peça para você liberar alguma coisa. No meu caso, ele não liberou porque não pediu, porque eu já fiz isso anteriormente. Porque eu tenho outro ambiente onde eu uso. Para ver o Tomcat, ele apareceu. Startage agora. Tá, mas onde que eu posso ver se deu problema? Você vem aqui nessa aba Console, dá um clique duplo para aumentar ela. Ó, todo esse texto vermelho que apareceu, só um detalhe. A gente já discutiu isso que texto vermelho não é erro. O vermelho é o log comum. Então, aqui, ó. Geralmente, quando aparece algum problema, aqui está escrito informações. Geralmente, o erro vem escrito como warning ou como error. Quando vem só informações, quer dizer só para efeitos de log mesmo. Então, ó, ele, ó, o Tomcat 8026, ele foi carregando as coisas, ó. Foi fazendo carregamento, tudo. Aí, ele inicializou em 973 milissegundos. Agora, para parar ele, é só você ver aqui na aba Server ou na aba Console. Ó, perceba que a aba Console também tem um Stop. Mas, vamos ver aqui na aba Server, vou pressionar aqui o Stop. Aí, ó, Stop de agora, vem aqui. Aqui, ó, ele tinha iniciado. Aí, o que ele fez? Ele começou a rotina, ó, de parar. Aqui, ó, foi onde ele começou a finalizar. Então, ele parou o servidor. Então, para essa videoaula, é isso que eu queria mostrar, que é a instalação do Tomcat. O Tomcat agora vai seguir com a gente até o final do curso. Em resumo, ele vai servir para rodar as nossas aplicações na web, através de um navegador. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não esqueça de dar aquela força curtindo e compartilhando o canal. A gente se vê na próxima. Abraços, até mais.